É isso aí meus amigos, da Fortuna e do Sulino, Jacarandá! Vamos lá! O tronco frondoso do Jacarandá Na estrada onde o peito faz nuvem de pó Divide a distância meu mundo e o dela Sozinha ela vive, eu vivo tão só Os nossos dois nomes na hora do adeus Travamos o tronco do Jacarandá E desde esse dia não sei onde estou E aquela que amo não sei onde está Meu Jacarandá, meu Jacarandá Meu mundo é tão triste do lado de cá Será que ela está, será que ela está Por mim esperando do lado de lá A doce esperança morreu para nós No verde das folhas do Jacarandá Refúgio das tardes dos raios de sol Morada do triste cantor sabia Talvez em seu tronco a casca cresceu Meu nome e o dela o tempo apagou Talvez que a lua cansada da noite Desceu do espaço e ali cogitou Meu Jacarandá, meu Jacarandá Meu mundo é tão triste do lado de cá Será que ela está, será que ela está Por mim esperando do lado de lá Talvez que haja espinhos cobrindo seu tronco Neninhos de aves por sobre seus nós Caindo dos galhos eu vejo o passado A se balançar em seu tronco se pós Meu Jacarandá de raízes profundas Que busca umidade no peito do chão Também minha mágoa arranca a umidade Em forma de pranto do meu coração Meu Jacarandá, meu Jacarandá Meu mundo é tão triste do lado de cá Será que ela está, será que ela está Por mim esperando do lado de lá Que maravilha Que maravilha